Gente, curte lá, tem celular na mão? Já segue lá eu já, tá? Alex Leandro Oficial lá, toda semana tem vídeo bom, vídeo maravilhoso Doente de amor, procurei remédio da vida noturna Uma flor da noite, em uma boa, aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor, e a gente cura E curar a dor, desse mal de amor, na boate azul E quando a noite, nós se organizamos, o clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir Ainda tem cachaça aí, cerveja E a dama da noite E agora? Fecharam-se as portas, sozinho de novo Te liguei e saí Senta, todo mundo, vai! Saí de que jeito, se não sei o rumo, para onde vou Muito vagamente, me lembro que estou Em uma boate, aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite, da boate azul E quando a noite, nós se organizamos, o clarão da aurora E os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo Saí de que jeito, se não sei o rumo, para onde vou Muito vagamente, me lembro que estou Em uma boate, aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite, da boate azul